Que a paz de Jesus habite o seu coração neste dia. Experimente louvar. Salmo 92, 1 e 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Certa vez, o missionário Henry Frost contou que estava na China quando recebeu tristes notícias de sua família. Uma tristeza profunda bateu a sua alma. Ele orou, mas o seu coração continuava pesaroso. Ele continuou orando e se esforçando para suportar aquela tristeza, mas parece que as coisas pioravam ainda mais. Nessa ocasião, ele teve que ir ao posto missionário que ficava em outro lugar. Quando ele chegou, viu na parede um quadro com as seguintes palavras. Experimente louvar. Aquele foi o recado de Deus para ele. Assim, ele começou a louvar a Deus e, num instante, aquela tristeza, aquele peso na alma, começou a ser aliviado e foi totalmente embora. É por isso que o salmista diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Uma das coisas que mais alega o coração de Deus é o louvor de seus filhos e filhas. Em toda a Bíblia, somos incentivados a louvar ao Senhor. O salmista Davi, no Salmo 34, 1 e 4, diz O louvor é libertador. Em Segunda Crônicas, capítulo 20, conta a história que o rei Josafá estava encurralado por adversários terríveis e medonhos. Jerusalém seria invadida e massacrada. A tragédia parecia inevitável. O pavor tomou conta de todos. Josafá buscou a Deus com toda fé, oração e jejum e mandou que os cantores marchassem em frente do exército e louvassem a Deus, dizendo Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus deu a vitória ao seu povo e aquele vale passou a se chamar vale de bênção. Sabe por quê? O medo deu lugar ao louvor. A arma de guerra foi o louvor. Portanto, o louvor não é apenas consequência da vitória, mas a causa da vitória. Quando o povo de Deus começou a louvar, os inimigos foram desbaratados. O louvor é brado de triunfo. Louve a Deus pela fé. Louve a Deus em oração. Louve a Deus em qualquer ocasião. Pare de reclamar, de resmungar, de se fazer de coitadinho, coitadinha. Não queira apressar Deus, exigir de Deus, cobrar de Deus. Não queira fazer a agenda de Deus e marcar dia e ora para Ele agir. Louve, louve, louve pela fé e aguarde com paciência no Senhor. Deus vai agir poderosamente em sua vida e família. Experimente louvar. Amém? Vamos orar? Pai, nas Tuas mãos entregamos nossas lutas e desafios. Entregamos nossas causas impossíveis. Entregamos nossos medos, nossas tristezas e dores. Louvaremos ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente em nossos lábios. Exaltado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar esta reflexão. Deus lhe abençoe.